O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou por meio das redes sociais que deixará o hospital militar Walter Reed, onde está internado, para tratar da infecção por coronavírus nesta segunda-feira. Estou me sentindo muito bem. Não tenha medo da Covid. Não a deixe dominar sua vida. Nós desenvolvemos, no governo Trump, ótimos remédios e conhecimento. Sinto-me melhor do que há 20 anos, escreveu o republicano, que deve deixar o centro médico às 19h30 pelo horário de Brasília. Logo após a declaração, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, em entrevista, ironizou o anúncio e disse esperar que a equipe médica do presidente tenha concordado com a decisão. No final de semana, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse em um discurso televisionado que desejava uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos. Maduro disse ainda que espera que a doença faça Trump ser mais humano. É isso. autor de crimes contra a humanidade desejando que o vírus chinês torne o presidente americano humano. Ao final do discurso, Maduro responsabilizou Trump pela crise econômica que atravessa a Venezuela, que, segundo o ditador, seria gerada pelas inúmeras sanções impostas ao seu governo pelo executivo norte-americano. Tá aí, portanto, né, Ana? Boa notícia. O presidente americano, Donald Trump, deixando o hospital, então, sem maiores complicações aí provocadas pela Covid, né, Ana? Isso, Vitor. Houve um mal entendido, um barulho aí entre ontem e hoje em relação às notícias que os médicos que estavam cuidando do presidente no hospital militar divulgaram, né? Muitos falaram que foi escondido, né, da população americana que o presidente estaria no oxigênio durante o fim de semana e porque ele estava, estaria com uma condição precária, né, grave, mas ele estava no oxigênio apenas por precaução, tanto é que hoje ele já está voltando aí para a Casa Branca e aí houve esse barulho aí intermediário. Agora, o que foi impressionante durante o fim de semana, Vitor, foi o que a gente vem sempre falando aqui, o ódio do bem, né, no famoso programa humorístico de sábado aqui nos Estados Unidos, o Saturday Night Live, o comediante Chris Rock, ele disse que ele ficou sabendo que o presidente americano estaria com a Covid-19 e que o coração e as orações dele estariam com o vírus. Então, a gente vê que a imprensa não dá sossego, o próprio candidato democrata Joe Biden levantou uma bandeira de trégua, tirou vários anúncios negativos sobre o presidente da campanha dele em alguns estados, fez um tweet muito bem educado, acima da política, nem se pelou-se para variar, não, né, usou a Covid aí para colocar mais lenha nessa fogueira aí dessa animosidade política. Joe Biden não resolveu tomar o caminho ali da civilidade e agora é acompanhar essa semana aí, ainda dizem que é uma semana importante de recuperação para o presidente norte-americano e a resposta que ele está dando é que não tenham medo da Covid. Eu acho que é o que o americano médio está esperando porque ele está contando muito com o lado da medicina americana que tem mostrado grandes avanços aí na doença. Diga, Zé. Eu fico com a impressão às vezes de que alguém virou uma chave e deixou algumas pessoas de fora. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump têm a mesma ideia, que é uma ideia mais realista da situação. O vírus é perigoso porque ele é incerto, ou seja, em algumas pessoas não acontece absolutamente nada, outros têm sintomas leves, alguns têm sintomas pesados e poucos morrem, mas os poucos são muitos porque um da sua família é 100%. Então, esta é a realidade e é em cima exatamente disso que o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump trabalham e isso incomoda muita gente porque perde o lado humano, desumaniza uma crise mundial muito grave. Mas as pessoas não aceitam é que houve erros na condução do processo. Há um erro tremendo em insistir em isolar em quarentena dos sadios, das pessoas que não têm o vírus. É aí que mora o engano, é aí que mora o erro. Eu já convivi com a doença, tive a impressão ali de que é a seguinte, você fica com medo. Chega um determinado momento e você não sabe se vai acordar bem. Esse é o medo. Agora, no mais, a maior parte nós temos aí, o presidente pegou mais de 50 pessoas no Palácio do Planalto, vários ministros e tal, e todos saíram bem. Mas a gente não pode comemorar e nem desdenhar porque alguns pegam e morrem. Você, Fiuza, quero ouvi-lo. É, essa ideia de você execrar uma pessoa e quando ela pega uma doença, você desejar que ela morra, você fazer essa torcida pelo vírus, isso não é trivial, isso não é normal, é numa cultura civilizada. E isso mostra, na minha opinião, a infantilização do debate político. É que nem na escola, que nem adolescente de escola. Fica um tentando provar para o outro quem é que tem os desejos mais cruéis. Coisa de adolescente, né? Tem um professor ruim, chato, você... Pô, tomara que morra. Ali, o garoto de 12 anos fala isso, a menina se impressiona, nossa, como ele é cruel e tal, não sei o quê. Mas isso é na terra adolescência, né? E depois passa. E o mundo voltou para a adolescência porque, de fato, de maneira tão disseminada, esse tipo de manifestação pública, como a Ana descreveu agora no programa de TV, e a gente viu, né, diversos impostores aí, né, da empatia falando sobre desejar morte e tal. Então, isso, de fato, passou completamente do ponto, do aceitável, é uma infantilização, né, porque se não fosse... se fosse eficaz politicamente, né, esses personagens, Trump, por exemplo, né, já estariam enfraquecidos por esse cerco implacável, mas isso só os faz... isso só os faz crescer, né? O que me impressiona, Vitor, nessa história é o seguinte, virou, de fato, uma batalha política a pandemia, né, virou uma batalha política a pandemia. Então, de um lado, Donald Trump está dizendo, não tenha medo, né, não lembro as palavras exatas, mas não tenha medo, não entregue a sua vida a isso, né, não se deixe dominar por esse medo, algo assim. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo uma coisa que o Zé comentou também, que a dimensão do risco ficou muito imprecisa por conta da torrente de desinformação. Então, exatamente essa questão de demarcar quem está correndo o principal risco e quem poderia manter a sua vida com os cuidados necessários por ser uma pandemia, isso ficou nublado, isso ficou nublado no mundo. E é muito grave porque a gente precisa sair de um estado de muita restrição à vida em sociedade. Eu acho que é disso que o Trump está falando. E a prova de que é um debate político é que o Papa Francisco, do outro lado, a gente tem comentado aqui algumas coisas, o Papa Francisco, inclusive, falando do Nicolás Maduro, né, o Papa sempre foi muito brando em relação à carnificina do Maduro na Venezuela, diferentemente do que aconteceu no Brasil aqui, quando o PT estava saindo do poder, aí ele ficou muito triste com o Brasil, mas não manifestou assim na Venezuela. Ali o Papa Francisco, nesse momento, botando a culpa no livre mercado, né, dizendo que o liberalismo, as falhas do liberalismo foram muito reveladas pela pandemia, um raciocínio que não tem perna em cabeça e que só pode caber numa cartilha. Augusto. O jornalismo, pelo que disse a Ana Paula sobre a declaração, a frase do jornalista americano, e eu vou citar outro fato que ocorrido no Brasil, ele desceu mais um degrau na escadaria da infâmia, né, da barbárie. O colunista Hélio Schwarzman, o mesmo que disse torcer pela morte do presidente Bolsonaro quando ele foi infectado pelo vírus, pelo coronavírus, ele escreveu um artigo tentando fazer alguma ironia com o comentário anterior e dizendo com todas as letras que ele torcia para que o presidente Trump não se restabelecesse, portanto, torcia para que morresse. É o Hélio Schwarzman, né, devia assinar assim. Porque ele trata com a ironia, com crueldade, problemas que são sérios. Ele acha que faz uma gracinha. Você torcer para que presidentes morram significa que você quer instituir a rotatividade ou a alternância do poder, não com eleições, mas pela ação de um vírus. É isso. Você não se conforma com a eleição pelo voto popular, com a vitória no voto popular de alguém que você odeia. Isso aí, pelo menos, era escaboteado antes, porque a gente tinha esse tipo de sentimento. Agora, eles não têm o menor pudor, não tentam nem esconder esses sentimentos que são selvagens. Isso é o mais lamentável. Quanto ao Maduro, que bom que ele tenha desejado o restabelecimento. Agora, é mais um a culpar, pelos problemas que criou, os Estados Unidos. É como Cuba. Todo problema de Cuba vem do bloqueio econômico. Se os Estados Unidos não têm importância, se os Estados Unidos são um país capitalista decadente, por que vai conseguir destruir o paraíso socialista? Faz sentido.